quando dá a consertada, o anúncio do termo de livro. Então, eu queria agradecer aos professores Eronides, Felipe, e ao professor Leonardo Menezes por aceitarem fazer a apresentação. E, como sempre, a gente convida pessoas que trabalham em áreas próximas do tema. Então, Eronides, obrigado. Obrigado, Tapazão. Eu agradeço o convite. Muito a satisfação estar aqui. Esse ano é um ano em que as coisas estão andando. Eu estou completando 30 e tantos anos aí. 37 anos no departamento. Já estou com o pé na cova mesmo. E agradecer também aqueles que estão presentes. E dizer o seguinte, uma das minhas felicidades como físico, como cientista e tal, é ter tido o prazer de conhecer pessoalmente, ao longo das últimas décadas, todos os prêmios nobres que foram cinco ou seis na área de semicondutores, desde 1973. Recentemente, eu estive em uma conferência, onde eu fiquei todo arrepiado, porque tinha dois de um lado, dois do outro, na primeira fila. E eu tinha que dar uma palestra convidada e tal. Então, mas de Klaus von Klins, passando por Léo, Isaac e uma série de outras pessoas, são pessoas que eu tenho convivido de uma maneira ou de outra nas minhas aventuras pelo mundo. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de falar e eu vou falar sobre dois aspectos. Primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a origem do Prêmio Nobel de Física desse ano na área de semicondutores para o LED azul, né, e mais as suas consequências e tal. Então, nós podemos começar com uma coisa mais impactante. Eu resolvi ir na Rua da Concórdia, depois de ter sido convidado essa semana, e comprei essa... Todo experimental faz um aranha, um arranjo e tal. Então, eu comprei essa lâmpada de LED, para vocês terem uma ideia do impacto das coisas. Essa lâmpada custa 41 reais e dissipa uma potência de 4 watts, com a iluminação equivalente a uma lâmpada de 150 watts. Então, se nós ligarmos, então nós temos três LEDs brancos, compostos de uma mistura de várias camadas semicondutoras e tal. Mas a coisa interessante do Nobel desse ano é o seguinte, você... Essa lâmpada aqui custa 41 reais, mas custa para o fabricante alguns centavos de dólar para fabricar. Você pode comprar uma outra igual por 296 reais, que eu não quis investir tanto dinheiro, né. Afinal de contas, o nosso salário não é tão grande. Mas, qual é a diferença entre uma de 41 reais e uma de 296 reais? Essa aqui, ela tem um tempo de vida garantido de 30 mil horas. A de 296, tem um tempo de vida garantido infinito. Ou seja, todos nós vamos morrer e a lâmpada continuará acesa e tal. Então, essa é a razão e a motivação principal do Prêmio Nobel de Física desse ano. As empresas que fabricam lâmpadas vão à falência. Quando eu visitei a ex-fábrica da Física da Philips no Curado, eu descobri uma coisa que eu não sabia em detalhamento, que é o seguinte, eles regulavam o tamanho dos filamentos, certo, para que a lâmpada estivesse entre 1.500 e 2.000 horas de tempo de vida. Por quê? Se ela não queimar, eles não vão vender novamente. E, como consequência, vai todo mundo à falência. Então, os nossos amigos do Prêmio Nobel desse ano, eles conseguiram desenvolver técnicas que nos permitem a possibilidade de ter uma lâmpada com tempo de vida infinito. Há 10 anos atrás, em 2004, no Arizona, eu comprei isso aqui no supermercado por 99 centavos de dólares. E até hoje funciona. É um ledzinho branco. Foi a primeira das versões comerciais do led branco. E você vê a diferença de luminosidade. Não é diferença de potência, assim, tão assustadora. E o que muitas vezes ninguém sabe, a maioria de vocês não sabe, ou talvez a totalidade, é que no nosso laboratório aqui, nós já fabricamos esses tipos de led. E há 10 anos atrás. E que o grupo de semicondutores tem dezenas e dezenas de trabalhos publicados na área de óptica eletrônica, em particular em relação a leds com capítulos de livros, paper de revisão e várias outras coisas. Então, esse aí é o ambiente natural para nós desenvolvermos processos de fabricação. E dos três que ganharam, dois são professores da Universidade de Nagoya, e um era pesquisador da Nishia no Japão, os três vivendo a 200 quilômetros de distância um do outro, e nunca conversavam. Então... ... ... ... ... ... ... ... ... consequências do ponto de vista científico e social, junto com a tecnologia, para todos nós. E foi isso que esses caras fizeram aí. Então, só para vocês começarem a ter uma ideia... ... Não, não, não. Eu conheci o Nakamura em 98. Aquele grupo da época era ligado a outra coisa. Não, não. Ali era outra coisa. Quando eu fiz meu pós-doutorado, o primeiro na Itachi, era em óxido de alta constante de elétrica em interface. Mas tem a ver com isso pela seguinte razão. Isso aqui é uma estrutura típica de um laser de acidente de galho, dopado com alumínio, por exemplo, com multicamadas nanoestruturadas tipo N, tipo P e que tem um objetivo. A espessura e o valor do gap dos materiais é o que vai definir sua aplicabilidade e vai definir seu impacto tecnológico no sentido de você projetar, planejar e efetivamente construir. Inúmeros tipos de dispositivos. Aqui você pode construir um laser. Essa é uma estrutura básica de um laser. Isso aqui foi feito no Brasil há quase dez anos atrás, na USP de São Paulo. E aqui está um espectro típico da estrutura emitindo. Aí você vê o seguinte, vamos pensar, o que significa um LED? Por que o cara ganhou um prêmio no LED? O LED azul, se você olhar três LEDs, um azul, um verde e um vermelho, a intensidade, o número de lumes emitido por cada um, o vermelho é menor, o verde é intermediário e o azul é mais intenso. Por que? Só porque a largura de linha de emissão é mais estreita e se assemelha à luz de um laser. Isso aqui é um espectro de um laser. O LED azul ou o LED branco, como eu mostrei para vocês, que é uma mistura de RGB, vermelho, verde e azul, tem um espectro similar a de um laser. Não é exatamente um laser, porque precisa de outros requerimentos. Mas isso aí foi os primeiros LEDs fabricados e comercializados pela Anistia em 1998. LED com espectro azul e que, à época, não possuíam a largura de linha como existem hoje, podendo ou tornando possível hoje ter uma quantidade de lumes por water muito maior ou, digamos, 100 vezes maior do que uma lâmpada incandescente. Então, isso é o que nós vemos no nosso dia a dia. Aqui, nós já temos um outro tipo de estrutura e que, como eu não tenho um MBA no departamento de física, eu tive que trabalhar teoricamente nessas coisas. Então, são multicamadas de acelete de galho com nitrete de galho, poços quânticos, super redes e, finalmente, a estrutura de um LED. De uma maneira simplificada, um LED desses, azul ou branco ou vermelho ou verde, é uma junção PN, certo? Onde você tem dois contatos elétricos com o mundo exterior, acelete de nitrete de galho tipo N, nitrete de galho tipo P, um substrato simplesmente para fazer a base aí dessa estrutura. Esse aqui é um LED amarelo fabricado no departamento de física da Universidade Federal de Pernambuco, há 10 anos atrás, por um estudante de doutorado da USP de São Paulo. Aqui, o que vocês estão vendo é uma estação de provas, com pontas de prova e tal, e o chipzinho ou dispositivo está aqui no meio, certo? Eu tenho, tá bom? Mas o interessante é que esse aqui e esse aqui, vê a diferença, certo? Então, já tem uma diferença substancial. Então, aqui, nós temos aqui no centro, isso está no escuro, entre aspas, lá aí embaixo, no térreo e tal, e quando você aplica uma diferença de potencial nos terminais daquela estrutura que eu acabei de mostrar, acelete de galho, nitrete de galho tipo N, tipo P, um diodo, você observa isso aqui, ó, amarelo, luminescente e ao redor esbranquiçado, certo? Então, isso foi um primeiro teste que eu fiz aqui, para confirmar o que eu acreditava. Qual foi o segredo do Suji Nakamura? Foi ser cozinheiro. Ele aprendeu a cozinhar no intervalo de tempo de 21 segundos. Então, você fabrica aqui, nada acontece, nessa amostra, mesmo que você aplique uma diferença de potencial, porque eu simplesmente tenho a deposição do material tipo N, tipo P, mas o grande segredo foi descobrir uma técnica de ativar portadores tipo P, os buracos na estrutura do diodo, e o Nakamura descobriu numa atmosfera de nitrogênio, pegando o dispositivo e jogando lá no forno a mil graus por 21 segundos. Se você botar 19 ou 23, não funciona. Então, realmente é incrível essas coisas aí. Bem, só para concluir essa parte introdutória, queria mostrar para vocês... Isso aqui é um paper de revisão que nós publicamos em 2012, a professora Sara, da Universidade Federal Rural, que fez quatro anos de pós-doutorado conosco aqui, é a autora principal, onde o grande segredo depois da descoberta do Nakamura foi você não ter simplesmente semicondutores ou junções binários, com compostos binários, mas ternários e quaternários. Então, nós começamos a estudar, desde 2002, 2003, a aplicação para compostos quaternários, baseado no nitrito de galho, para emissão de luz. Então, nós temos vários colaboradores que nos últimos 10 ou 14 anos, 10 a 14 anos, temos trabalhado nisso. Isso é um paper de revisão dos nossos trabalhos de 10 anos para cá, que foi publicado em 2012, pela Intec e tal. E nós, nesse trabalho, eu não vou me estender tanto, mas eu só queria mostrar isso aqui. Ao variar alguns parâmetros... Ao variar alguns parâmetros, tipo temperatura, concentração de portadores e espessuras das multicamadas nanoestruturadas, você, com esse composto quaternário, você consegue fazer emissão de luz, desde o vermelho até o ultravioleta. Então, essa é a grande vantagem do nitrito de galho, que tem um gap de energia entre 3 e 3.4 elétron, dependendo dos seus compostos. Mas, você consegue manipular ou fazer a engenharia de construção do dispositivo ou da nanoestrutura, e ele pode leisar ou emitir luz em toda a faixa do visível. Então, nós mostramos isso aí, fizemos uma série de estudos que têm sido importantes em vários tipos de desenvolvimento. Interessante? São ternários ou quaternários. Porque... Não, mas aí é que está. Aquela estrutura que eu mostrei, por exemplo, nós vamos ter um prêmio Nobel nos próximos anos na área de célula solar. Por quê? Porque em células solares, a física, a teoria da física diz que o limite de eficiência é da hora de 33%, 35%. Mas, hoje, eu tenho colegas, amigos, que já vieram aqui, inclusive, e tal, que fabricam com compostos ternários e quaternários, célula solar com 60%, 70% de eficiência, certo? A mesma coisa se aplica por LEDs. Então, o LED não é simplesmente uma junção PN, é uma super rede que é uma sequência múltipla de junções, certo? Que, onde você pode controlar o gap. E, ao controlar esse gap, dependendo da diferença potencial aplicada, você faz variar a luminescência ou a luz sendo emitida. Bem, para não se estender muito, vamos começar a simplificar e, nessa parte final, eu queria mostrar para vocês a cerimônia de outorga do prêmio Nobel, que envolveu uma série de coisas, eu já tive, inclusive, a oportunidade de estar nessa sala aí, que vocês vão ver daqui a pouco, mas o prêmio Nobel de Física, então, foi otorgada aos três japoneses, que nós vamos ver a descrição já, já, pelo desenvolvimento de diodos, emissores de luz altamente eficientes para produzir economia de energia com alto brilho, com alta emissão, certo? De luz branca. Ou seja, veja o que aconteceu, inclusive, agora está uma controvérsia enorme. O cara que inventou o LED vermelho foi em 1962, é um professor da Universidade de Linóis. E ele agora está reivindicando, junto ao comitê Nobel, que lhe seja concedido também o prêmio Nobel, porque ele também inventou o LED vermelho. E o que acontece? Em 1962 foi inventado o LED vermelho, em 1968, 1969 foi inventado o LED verde. Só que se gastou 30 anos, até 1992, para se ter os primeiros descobertos sobre a última peça do pozo que estava faltando, que era o LED azul. Na hora que você pega o LED azul, aí você mistura RGB, luz branca. Agora, o mais incrível de tudo, pergunta para o professor Sérgio, para o professor Cid, para o professor Marício, quem foi o precursor de tudo isso? 1671. Sir Isaac Newton. Volte, aí é outro seminário que eu tenho que dar sobre Isaac Newton. É, exatamente. Isaac Newton, em 1671, foi o primeiro indivíduo a propor a escala RGB, e demonstrar através de observação astronômica e tal, que misturando as três cores você obtinha luz branca, né? Então, o nosso amigo aí é... E tal. Bem, então o que eu mostrei antes, tudo começa com um diodo. A primeira patente teórica de um diodo foi em 1919. Nós estamos completando 100 anos, dentro de 5 anos, sobre a primeira patente de um diodo, e, em particular, emissor de luz. Geração de pares elétron-buracos, êxito, recombinação, alta taxa de recombinação, alta seção transversal de choque, e uma série de coisas, e você tem elétrons e buracos se recombinando e emitindo luz, a eficiência vai ser determinada por várias coisas. Por que é que o silício não dá um LED de alta eficiência? Porque o gap é pequeno. Por que nitrito de galho dá um LED de alta eficiência? Porque o gap é grande. Sabe? E, ao você variar o gap, você começa a variar os tempos de recombinação, é uma série de coisas. Bem, aí tem... Eu poderia falar durante horas aí para vocês. Está aqui de novo. Isso foi o texto da palestra dos caras. O que eu queria mostrar é o seguinte. O LED azul, vejam a complicação da estrutura, de multicamadas nanoestruturadas, em relação àquele primeiro junção PN de nitrito de galho. Aqui você vai gradando ou graduando o gap dos materiais e você tem diversos tipos de composto. Por isso que eu me envolvi naquele trabalho teórico com composto quaternário do nitrito de galho com alumínio, acênico e outras coisas. Aqui está a eficiência, a evolução da eficiência, desde os anos 60, 10 a menos 3, até os dias de hoje que está se aproximando de 100%. Aí o cara que inventou o vermelho está aqui, o cara que inventou o azul está aqui e fez esse salto quântico. Isso é uma transição de fase, não é, Maurício? Então, o cara merece. Se comparar o cara que saiu daqui para cá com esse cara aqui, bom, você tem uma diferença substancial. Bem, e os nossos amigos, se vocês forem olhar, está aí, Nakamura, Acai, Amano e tal, os três prêmios Nobel. Então, nenhum dos trabalhos seminais que deram origem ao prêmio Nobel e aos leds e tal foram publicados na Science nem na Nature, nem no Physical Review Letters. Então, tem que ter cuidado aí com algumas coisas. Bem, eu não sei se a internet aqui vai nos permitir ver o que eu gostaria de mostrar para vocês, mas vamos tentar. Apenas os laureados do prêmio Nobel, os três, desde 1901 até hoje, 199 físicos ganharam o prêmio Nobel. E tem uma história interessante, que um par deles era pai e filho. Em 1903, J.J. Thompson ganhou o prêmio Nobel por mostrar que o elétron era uma partícula. Em 1937, o filho dele, G.P. Thompson, ganhou o prêmio Nobel por demonstrar o oposto, que o elétron não era partícula, mas era uma onda. Então, se lembrem, mesmo que a pesquisa de vocês esteja errada, ainda existe uma chance de ganhar o prêmio Nobel. Então, está aí nossos amigos, o Akazaki, o Amano, os dois da Universidade de Nagoya, que eu não tive o prazer de conhecer, mas eu conheço o Nakamura. E o Nakamura tem uma história interessante. Quando ele inventou, na Nishia, em 1992 a 1996, o LED azul, eu trabalhei no Japão e eu assinei um contrato com a Itachi, dizendo que tudo que eu fizesse, tudo que eu descoberto, era 100% propriedade da Itachi. Ele fez a mesma coisa. Então, a Nishia faturou um bilhão de dólares em dois anos com o LED azul. Resultado, ele não gostou da história, se mudou para os Estados Unidos, virou cidadão americano, mesmo sendo japonês. O governo dos Estados Unidos, em reconhecimento, isso, em 1999, a sua descoberta, deu a ele 50 milhões de dólares, ele se fixou como professor, até hoje, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Ele entrou com a ação pedindo uma indenização na Corte Internacional de um bilhão de dólares à Nishia e foi concedido 8 milhões e 100 mil dólares de indenização. Então, essas são histórias e histórias do Pernambuco. Agora, uma coisa que, pelo menos a mim, me deixa arrepiado é quando eu vejo... Vamos ver aqui se eu consigo fazer as coisas funcionarem. Bem... Eu peço à Tabosa mais alguns minutos, só oito minutos somente. Essa é a cerimônia de concessão do Pleno Nobel desse ano e eu estive aí nessa sala há alguns anos atrás para participar de um coquetel. Então, vamos ver aí. Esses são os membros do comitê que selecionaram... Este ano está a cerimônia sobre a luz. A Academia de Sociedade do Sul decidiu a votar o Nobel Nobel de Física no 2014 para o professor Isomu Akasaki at Mayo University, Nagoya e Nagoya University, Japan. Professor Hiroshi Amano at Nagoya University, Japan. E professor Judi Nakamura at University of California, Santa Barbara, USA. So, for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources. Professor Bet-El-Sing will now give us a short summary in English, please. Os caras do meio é um ano mais novo do que eu. Então isso significa que eu estou um ano atrasado de um ano. Today, the Royal Swedish Academy of Sciences is awarding the Nobel Prize in Physics for the invention of blue light-emitting diodes. Red and green LEDs have been around for many years, but the blue was really missing. This lamp contains three LEDs. One red, one green, and one blue. If you combine these colors, you get white light. This is something that Isaac Newton showed already in 1671. Thanks to the blue LED, we can now get white light sources which have very high energy efficiency and very long lifetime. This LED technology is now replacing older technologies. In fact, many of you carry this technology in your pocket. the flashlight and also the screen of modern smartphones uses LED technology. Professor Uling and IAS will now continue and give you some of the details. Tempo de vida infinito. And we will continue to look at the history of lighting which has been around now for the last few millennia of human evolution. We started out by burning fuels inside lamps. In the geometry quite similar to that lamp we see over there. However, that has mainly been used here at KVA using incandescent lighting and electrical light. Over the last hundred years or so since Edison invented these things, the fluorescent lamp was introduced somewhere in the early 20th century. And then we saw much, much later the arrival of the lighting element that we are now celebrating in this year's Nobel Prize. And what you see is of course an enormous increase of the power efficiency of the use of electrical energy in generating light. Now, something like the fourth of our electricity consumption in most industrialized economies goes to illumination. So these effects, having much less, much more light for much less electricity is really going to have a big impact on our modern civilization. We see that impact. You see it in the streets, you see it on the cars, you see it in the lights, you see it in new optical environments like this one from a festival of light somewhere in Japan. And they're all based on the use of these light-emitting diodes. They come in different colors, not only white but blue, red and green as we saw here. And they have not only the advantage of much, much better using the electrical energy, they also give a very much longer lifetime, maybe a hundred times longer than that of the standard incandescent lamp that is now being, going in retirement. Also, it doesn't bring the mercury along that intermediate generation of fluorescent tubes, is contributing as a problem to industrial civilization. So, we will most certainly be able to use this technology. But it took a long while to arrive at this possibility. The red LEDs have been around since the early 1960s. The green LEDs, some years later, advances in semiconductor technology, using bandgap, semiconductors with different bandgaps, lies at the base of this. But the blue thing, the blue light emitting diode, was very, very difficult to accomplish. Not that there was a lack of effort. There was continuous efforts in industries to generate blue light emitting diodes. Because today, with the advantage of having these available, we can generate all those colors. We can combine in color mixing with three different colors in the individual lamp. Or we can use, as you will find mostly maybe on the market today, a blue or UV emitting LED illuminating a thin layer absorbing this energy and converting it to other colors. The structure of these lamps are very similar to what you have at the base of your semiconductor electronics that's driving the information technology. A diode, the combination of semiconductor materials, where you have one layer carrying holes, one layer carrying electrons, they transport these charges at two different energy levels. But when they meet in this intermediate layer, the active layer, they recombine and when they fall into each other, they turn up and turn light on. That was light. That was there. So this is the physical mechanism that lies at the heart of this device. and our laureates of this year have contributed greatly by the inventions that made it possible to grow the gallium nitride and alloys of gallium nitride materials in the particular geometry suitable for building such diodes. You have to be able to grow these and that was attempted for three decades before the inventions of Akasaki, Amano and Akamura. you have to be able to form these diodes and there was a great problem with passivation of the dopants being used to create these. It was solved by discoveries and inventions in these Japanese labs. And you have to introduce more colors and you have to build them into structures which well confine the electrons and the whole searching for each other in order to generate light emission. and these are the structures as you find it today. A great number of abbreviations on top of each other. Each layer may be a fraction of a micrometer thin deposited from the vapor phase in big synthesis machines. What you see at the market might be a light bulb like this where there's a tiny, tiny speck of matter with this structure sub-millimeter size is emitting quite a bit of light. Today or yesterday when this figure was compiled by satellite photographers of NASA this is where we see light being generated in industrial economies mainly and with the great urban areas of the world. But of course the access to electricity is very weak in many areas of the globe. There is no electricity net. They don't have electrical power generation accessible. This is changing because solar lanterns being used to generate light with little electricity helped out in balancing the systems where you have solar photovoltaic plants and store them in batteries for use at night. So in the future I believe this map will look different. And this is very much in the mind of Nobel who wanted to give his prize to the inventions for the better benefit of mankind. And this is why we award this year's prize to Akasaki, Amano and Nakamura. Thank you, Professor Innes. And we're now trying to see if you can get Professor Nakamura on the phone. I should say it's about three o'clock in the morning and I think I walked Professor Nakamura up just 15 minutes ago. So I said good morning Professor Nakamura, are you there? Yeah, good morning. I'm here. and congratulations. I'm sitting here in the session hall at the Royal Swedish Academy of Sciences and we have a press conference with many interested journalists from Swedish and international press and are you ready to take some questions from... Well, I'm not going to take more time because our colleagues have to talk but I just I just wanted to finish by saying the following when I knew in 2001 that the cozinheiro Nakamura tinha descoberto como fazer o LED azul fazendo um... botando o material no forno por 21 segundos em 1998 aí eu disse não é possível isso só pode ter sido um presságio uma premonição do século 21 né porque o século 21 vai ser dominado por essa tecnologia então obrigado pela presença e pela atenção de todos aí oi oi Obrigado. Alô, alô? Melhor? Alô? Sim? Bom, então, eu acho que a motivação de falar sobre esse prêmio, ela surge talvez pelo fato de que esses três Nobelistas de Química, na verdade, são físicos e trabalharam em problema de física, que tem influências e consequências para a biologia profundas, para a química também profundas, e eu vou mostrar rapidamente algumas coisas para vocês. Bom, então, inicialmente, Alfred Nobel, ele nasceu em 1833 em Estocolmo, ele fez engenharia química, estudou em São Petersburgo, na Rússia, e na Alemanha, ele estava trabalhando na Alemanha, quando inventou dinamite, ele estava com um problema, ficou fascinado pela descoberta da nitroglicerina, o trenitotrolueno, por um químico italiano, só que a nitroglicerina era uma substância muito nervosa, né? Então, qualquer coisa explodia, inclusive, ele perdeu o irmão dele em uma explosão com nitroglicerina, e ele achou que isso era ruim, porque viu um potencial industrial, econômico muito grande na nitroglicerina, então, inventou uma nitroglicerina portátil, que você poderia levar, trazer com mais segurança, e isso foi a dinamite. Então, ele estragou a nitroglicerina, agora, uma substância mais segura, dinamos, mais um sufixo, it, em sueco, e essa palavra significa conectado com a força, alarmem, né? Exato. Isso é o significado da palavra dinamite, e com isso ele ficou rico. Entretanto, como todos sabemos, todas as coisas têm, para o bem e para o mal, têm consequências, e ele, vendo as consequências da sua invenção, um sentimento de culpa provocando muitas mortes, etc., ele acabou, antes de morrer, destinando, externando o desejo de destinar a sua fortuna, ou grande parte dela, para fundar o prêmio, que seria, então, o Prêmio Nobel. Ele é concedido, desde 1901, para pessoas com contribuições relevantes em algumas áreas, física, química, fisiologia ou medicina, literatura, paz e ciências econômicas. Eu acho que físicos já ganharam todos, menos ciências econômicas, eu não tenho certeza, se alguém... Hein? Ganhou? Ganhou? Sim. O Pupan ganhou-se no Supremo da Economia, ele é o Teorema de Pupan, de Física Química e Molecular. Então... O químico diria que ele é a química, mas, de qualquer maneira, alguém da raça mista... É, esse pessoal realmente se mete em tudo. E, nesse ano, não foi diferente. Então, nesse ano, o Prêmio Nobel de Química, ele foi concedido a três pesquisadores, como eu disse, três físicos, Erich Betzig, que trabalha hoje num instituto, um hospital, praticamente, o professor Stefan Hell, que trabalha no Instituto Max Planck para Química Biofísica, na Alemanha, em Göttingen, e William Mörner, que trabalha em Stanford, pelo desenvolvimento da microscopia de fluorescência super resolvida. Bom, talvez, então, uma outra coisa que tenha motivado essa minha fala hoje foi exatamente a presença do Mörner, que esteve aqui no departamento faz poucos dias, dez dias, como palestrante num workshop, eu vou voltar a falar nisso. Qual foi o problema que eles atacaram? Bom, Carl Zeiss era um engenheiro mecânico, alemão, na cidade de Hiena, e ele fabricava microscópios. Esse aqui é um microscópio Zeiss, por exemplo, isso aqui está exposto na Zeiss, na sede em Hiena, e isso é um modelo de 1881. O primeiro microscópio, como entendemos hoje, microscópio, foi desenvolvido por um holandês em 1665. E esse equipamento, ele abriu um mundo completamente novo para a humanidade, porque nós pudemos enxergar que naquela água que se percebia limpa, não era limpa, ou seja, existiam coisas ali, existiam seres vivos e que viriam a causar doenças, então nós entendemos, a partir da disponibilidade do microscópio, uma série de fenômenos ao nosso redor. Fenômenos também que têm interesse físico, ou seja, o movimento browniano, ele começou a ser estudado com mais detalhes a partir do uso do microscópio. Entretanto, séculos sem avanços nessa estrutura, e isso se devia à pouca compreensão do processo de formação de imagens, a compreensão fundamentalmente teórica, e, evidentemente, sem entender a coisa teoricamente, colocar isso na prática era difícil. Então, Zeiss contratou um físico para trabalhar no problema, e esse físico era Ernst Abbe, e ele estudava a difração da luz, ele percebeu que, no caso de um microscópio, em que nós temos uma objetiva, que é a lente que fica bem próxima do objeto, por isso o nome objetiva, que o que limitava fortemente era o fato da luz sofrer difração, quando passava por essa abertura, que era objetiva, ou, segundo o teorema que nós conhecemos na ótica, o teorema de Babinet, isso é equivalente também a você ter um obstáculo pelo que é atravessado pela radiação. E no caso de uma abertura circular, por exemplo, com um diâmetro igual a 2A, e eu vou usar esse 2A porque isso vai aparecer em várias partes, e quando esse tamanho é comparável com o comprimento de onda da luz utilizada, nós obtemos um padrão como esse aqui, que é o chamado padrão de Array. Então, se nós fizermos uma seção reta aqui nesse padrão, nós obtemos essa função, e essa função tem uma função diversa de primeiro tipo aqui, e nós, então, fazemos aqui a intensidade ao longo de teta, ou seno teta, ou Ka seno teta, desse argumento, e a intensidade em função disso. E essa função, ela tem o primeiro zero, num valor que é 3,83. Então, esse tipo de conclusão, esse tipo de sistema foi estudado por AB, e ele, então, percebeu que a difração era o que, de fato, limitava o poder de resolução do equipamento, do microscópio. Então, a pergunta que ele fez, qual é a distância mínima que dois objetos de tamanhos nanoscópicos ou microscópios podem ter, de tal forma que o instrumento óptico que está sendo utilizado possa resolvê-los como dois objetos, possa distingui-los como dois objetos distintos. Então, aqui você tem, por exemplo, uma imagem que mostra os dois fechos de luz imagiados pelo seu instrumento, seu microscópio, e o padrão de difração de um deles, e o padrão de difração do outro, eles estão bem separados, estão claramente separados. Então, isso pode ser resolvido. Então, AB propôs o seguinte critério. É possível distinguir dois objetos separados por uma distância D, que são investigados por um instrumento óptico que tem uma objetiva, com um diâmetro D grande, e embebida, imersa no meio, com índice de difração N, com uma distância focal F, subentendendo um ângulo de coleção de raios luminosos. Esses dois objetos, a luz que emana desses objetos, ao passar por essa abertura, vai gerar dois padrões de difração, e é possível resolvê-los caso o máximo de difração de um objeto esteja sobre, numa posição que é igual ao mínimo de difração do padrão de difração do outro objeto. Então, isso são intensidades luminosas. Se nós somarmos aqui essas intensidades, nós vamos ter um padrão como esse aqui, e essa cavadinha aqui nesse padrão de luz permite distingui-los espacialmente. Então, ali existem dois objetos. Você pode dizer que tem dois objetos. Então, dizendo que a posição, a distância D, vai cair no primeiro mínimo, você pode, então, obter uma expressão para a distância entre esses dois objetos em função do comprimento de onda, do índice de refração do meio e do ângulo θ subentendido por essa lente, por essa objetiva. E isto aqui, então, é algo que, grosso modo, é da ordem do comprimento de onda da luz. Esse número aqui, N seno θ, é chamada abertura numérica do seu instrumento, e é algo que está sempre próximo de 1, um pouquinho menor do que 1, mas é da ordem de 1. Então, grosso modo, você consegue distinguir dois objetos se eles estão separados por uma distância que é metade do comprimento de onda da luz. Muito bem, então, quais são as possibilidades para a gente aumentar a resolução do objeto? Ou seja, diminuir essa distância. Eu quero poder investigar, a motivação biológica é essa, eu tenho uma estrutura biológica que é altamente complexa, ela é altamente densa, e eu preciso ser capaz de investigar separadamente estruturas que estão muito próximas. Ou seja, eu quero ser capaz de investigar objetos que estão muito próximos entre si. Como é que eu posso melhorar isso? Eu posso diminuir o comprimento de onda, porque aí eu diminuo essa distância, e essa é a ideia do microscópio eletrônico, porque o comprimento de onda de De Broglie do elétron, por exemplo, no microscópio eletrônico, ele é muito menor do que o comprimento de onda da luz, e isso, então, é limite de difração aplicado a ondas de elétrons. Então, isso é a estratégia para diminuir a distância entre esses dois objetos diminuindo o lambda. Porém, na biologia, na química, e para nós mesmos, é interessante você trabalhar no regime visível, porque primeiro você pode olhar diretamente com o seu detetor. No microscópio eletrônico, você não pode olhar com o seu olho, você precisa de outros aparatos. Então, é claro que é interessante você trabalhar no visível. Então, você não tem tanta liberdade para mudar o lambda. Mas o que você pode fazer, então? Eu posso aumentar a abertura numérica, o que significa dizer aumentar seno teta, ou seja, aumentar esse ângulo de aceitação e isso pode acontecer aumentando o diâmetro dessa lente, diminuindo a distância focal ou os dois. Então, com isso, você está mexendo na abertura numérica. É por isso que as objetivas de microscópio, as que têm maior poder de magnificação, todo mundo já deve ter usado um microscópio, a lente objetiva vai bem pertinho do objeto, porque você tem que aumentar esse teta. bom, você pode fazer isso, né? Hein? Ou você pode aumentar o N, que é esse índice de refração e essa é a motivação de você utilizar objetivas de imersão em óleo. Em vez do sistema estar imerso no ar com o índice de refração 1, você coloca isso debaixo de um óleo transparente, não fluorescente, que tem o índice de refração 1.55. Então, com isso, você pode aumentar a abertura numérica e, então, diminuir essa distância. Então, nas objetivas de alta abertura numérica, elas são imersão em óleo, tipicamente o que a gente tem é uma abertura numérica de 1,45 e quando nós usamos comprimento de onda de 532 nanômetros, que é um verde, é isso aqui, é esse verde, nós temos uma distância mínima entre dois objetos de 225 nanômetros. Certo? É interessante que essas objetivas são bastante caras. Hoje, se não me engano, a objetiva de maior abertura numérica do mercado, ela tem 1,49 e o preço vai aumentando exponencialmente com a abertura numérica. Uma objetiva desse tipo aqui custa facilmente 7 mil euros, alguma coisa do tipo e uma objetiva de 1,48, 1,49 pipoca para 15 mil, 16, 17 mil euros. Muito bem, então o que significa isso? Significa que se dois objetos estiverem a uma distância um do outro menor do que esses 220 nanômetros, se estivermos usando verde, nós vamos ver um objeto só. E se esse objeto for menor do que, digamos, 220 nanômetros, mesmo estando sozinho, nós vemos esse objeto com tamanho de 220 nanômetros. Então, para muitos problemas da biologia, esta resolução é suficiente para a maioria das células que tem tamanhos da ordem de micron. Então, um microscópio ordinário funciona bem, mas já está no limite para estudar muitas das bactérias, porque você não consegue, as bactérias têm um tamanho típico aí da ordem de um micron menor do que isso, tem bactérias maiores, mas com essa resolução você não consegue ver detalhes dessa bactéria. Então, já começa a ficar no limite. Para vírus, isso é uma piada, você não consegue ver um vírus, detalhes de um vírus, os vírus têm um tamanho de 40 nanômetros, 50 nanômetros, coisas do tipo. Então, nós vemos um vírus como uma mancha de 220 nanômetros. Não dá para ver nenhuma estrutura do vírus. Proteínas, é ridículo, porque uma proteína tipicamente tem um tamanho de quanto? Quem é que pode dizer qual o tamanho típico de uma proteína? Qual o tamanho típico de um átomo? Alguém? Hein? Qual o nome da conta? da ordem de... Ou seja, proteínas, você vai ter proteínas que podem ter um tamanho de um nanômetro. Moleculas individuais, que é o grande interesse da biologia. Eu quero ser capaz de olhar o que está acontecendo com uma molécula em tempo real. Olhando numa determinada estrutura, numa determinada organela de uma célula, o que está acontecendo com a molécula. Então, é claro, você não consegue ver a proteína, você não vai ver uma célula. Então, todo esse é o problema que está sendo estudado. Então, é hora de a gente deixar a IENA para trás, porque a IENA deu as contribuições que nós temos que dar. Isso aqui é um monumento a Ernst AB, que fica bem pertinho da Universidade de IENA, que é na Alemanha Oriental, você vê aqui a qualidade do prédio. Ex-Alemanha Oriental, obrigado, Flávio. E aqui, nesse monumento, nesse trecho aqui dessa bola, você tem lá a famosa fórmula do limite de infração do AB. Está certo? Muito bem. Então, mas antes de deixar a IENA, temos que prestar uma homenagem lá para a Causais, que foi fundamental, porque ele fomentou, ele percebeu que era necessário fazer um estudo de ciência básica para que a coisa pudesse ir para frente. E depois de prestar homenagem aos AIS, eu fui lá conferir o legado que ele deixou para a humanidade. Hoje, os alemães estão sorrindo bastante com isso. Então, é uma coisa impressionante. Aqui na AIS, você tem, numa cidade, que é uma cidade pequena, atravessando a rua para o lado de cá, você tem uma escola técnica de nível superior, que forma técnicos de vidro, técnicos para fazerem que aprendem a fazer vidro, técnicos para fazer lentes, componentes ópticos, etc. E do outro lado da rua para cá, tem a fábrica da Shot. Então, não dá para você competir com esses caras. Não dá, simplesmente não dá. Agora, isso também não surgiu do nada. Isso tem pelo menos 200 anos de trabalho, 150 anos de trabalho germânico, trabalho germânico. muito bem. Então, motivando o problema, agora eu vou falar sobre os personagens principais, os ganhadores do Prêmio Nobel. E, na verdade, não houve um descobrimento, não houve uma descoberta que foi um grande clique. Esses caras trabalharam de forma sinergética, ou seja, um avanço que um obteve acabava alimentando o avanço do outro. E são 20 anos, pelo menos, de desenvolvimento de várias técnicas, que não dá para falar que eu escolhi uma contribuição de cada um deles dentro desse contexto e como isso contribuiu para o avanço da questão da resolução. Como você pode obter informação molecular em microscopia ótica. Bom, esse paper, esse PRL publicado em 89 pelo Mörner e por um pós-doc dele, é um paper que tem 600 citações. 650 citações e o que ele percebeu foi que você tem uma determinada, um conjunto de moléculas que estão formando uma amostra densa. Se você ilumina todas elas, todas elas vão florescer, todas elas vão sofrer o limite de difração, você não consegue distinguir quem é quem. Esse trabalho usou uma técnica de modulação de frequência para acessar moléculas individuais. não vou entrar nos detalhes, mas o que ele percebeu e explorou foi o seguinte, se você está a uma temperatura ambiente, as moléculas, isso aqui é frequência, isso aqui é um número de moléculas que tem uma frequência de ressonância igual a esta frequência. Se você está a uma temperatura ambiente, você tem um perfil que se chama um perfil alargado inomogeneamente, que significa dizer que você tem moléculas que em cada posição, devido ao campo local que elas sentem, tem uma frequência de transição ligeiramente diferente e que formam uma grande envoltória que você não te permite distinguir ninguém de ninguém. Entretanto, se você baixa a temperatura da amostra, o que acontece é que o alargamento homogêneo que tem a ver com o acoplamento dessas moléculas da transição eletrônica com as vibrações do hospedeiro onde elas se encontram, esse alargamento diminui e o que você vai ter no final é um alargamento ainda inomogêneo, mas com as larguras de linha homogêneas perfeitamente separadas e isto lhe permite acessar espectralmente cada uma dessas moléculas. Então, embora você tenha uma região que tenha muitas moléculas, como elas são de vários tipos espectrais, se você usar um laser estreito o suficiente, embora esse laser esteja atuando aqui, esteja excitando, quer dizer, esteja incidindo numa região em que tem moléculas de todos os tipos, somente as moléculas que estão dentro da do grupo de transição homogênea da largura da linha do laser estreito que vão ser excitadas e, portanto, vão emitir. Então, isto foi uma maneira de você separar moléculas, embora elas estejam no mesmo lugar. Então, uma mensagem importante, que isso foi dito pelo Betsig, é claro, mas ele vocalizou isso da primeira vez, para você ganhar resolução numa microscopia ótica, você precisa sempre introduzir uma nova dimensão no seu problema. A dimensão aqui, introduzida, a ideia do Meuner foi a dimensão espectral, de você explorar uma separação espectral das moléculas para poder separá-las espacialmente, embora o laser esteja incidindo numa região onde todas as moléculas se encontram, certo? Mas várias delas são escuras para esse laser, não vem esse laser. Além disso, ele lançou as primeiras ideias do que viria a ser uma técnica que, na verdade, foi desenvolvida pelo Betsig, mas como eu acho que foi importante que ele tenha desenvolvido uma outra coisa, eu vou citar aqui, eu vou colocar isso aqui na conta do Meuner. E Palm é uma sigla que significa Microscopia de Localização Fotoativada, que é o seguinte, imagina que você tem aqui um conjunto de moléculas e essas moléculas você não consegue distinguir, cada círculo desse aqui seria o limite de difração de uma molécula. Muito bem, você não consegue distinguir nenhuma delas, entretanto, o que você pode fazer é que, como essas moléculas elas estão em lugares diferentes, estão sentindo ambientes, nanoambientes diferentes, elas têm características diferentes, embora sejam a mesma molécula, ou seja, elas têm intensidades de saturação diferentes, elas têm sessões de choque de absorção diferentes. Então, o que você faz nesse tipo de técnica? Você começa a jogar luz na sua amostra, luz limitada por difração, com uma intensidade bem baixinha. Então, as moléculas que têm a maior sessão de choque de absorção, elas começam a absorver primeiro, e, portanto, emitir primeiro. E você, então, monitora essas moléculas durante um tempo muito grande, até que elas fotoempalidecem, elas deixam de emitir luz, porque a reação com a luz gera alguma reação fotoquímica que leva a molécula para um estado escuro. Então, acontece o bleaching. depois de você coletar a luz vinda dessas moléculas durante todo o tempo, você tem uma câmera, o seu sistema de deteção, e isso aqui são as contagens de luz em cada pixel. Essa largura tem a ver com o limite de difração do seu objeto. Entretanto, a precisão com que você pode determinar o máximo dessa função de distribuição, ela depende do número de fótons que você coleta. Quanto mais luz você coleta, você coleta por mais tempo, mais precisamente você consegue determinar o máximo dessa função. Portanto, você pode determinar, embora exista uma variância aqui, você pode determinar com precisão de até nanômetro com o seu objeto, seu instrumento limitado por difração, a posição dessa molécula. Depois que você fez isso, aí elas apagaram porque elas sofreram bleaching, você aumenta sua intensidade um pouquinho mais e você ativa fotonicamente um outro grupo de moléculas que tem uma sessão de choque um pouquinho menor de absorção e você repete o processo e no final você constrói esses pontinhos com precisão de até um nanômetro ou dois a posição dessas moléculas. Então, isso é muito importante quando você tem moléculas numa proteína. Qual foi a dimensão extra que você adicionou nesse processo? Foi o tempo, porque você precisa primeiro identificar a posição do primeiro conjunto de moléculas com alta sessão de choque que absorvem bem luz com pouca intensidade, depois moléculas com outra sessão de choque um pouquinho menor e assim sucessivamente até você acabar com tudo. Muito bem, ele foi o que lançou essas primeiras ideias. O Betsy, ele se declara não cientista, ele diz, eu não sou um cientista e ele tem uma característica interessante, ele mete a mão até resolver o problema e depois ele perde o interesse. agora eu fiz a minha parte, deixo vocês aí trabalhando com isso, eu vou arrumar outra coisa para fazer. E ele percebeu o seguinte, ok, o problema é o limite de difração, não é? É. Então eu vou para uma região em que não haja difração. A difração é um fenômeno que tem a ver com a propagação da luz. Então se você tentar fazer uma microscopia numa região em que não haja propagação e essa região é o campo próximo óptico, você não tem o limite de difração por definição. E qual é a grande sacada? Ora, ondas propagantes, campo distante, exponencial de IKZ, Z é a direção da observação, do observador. E você pode escrever esse KZ como a raiz quadrada do vetor de onda ao quadrado menos o vetor de onda transversal ao quadrado. entretanto, os menores detalhes, os detalhes mais finos de uma estrutura, eles estão relacionados exatamente a vetores de onda, frequências espaciais, são os vetores números de onda, que são muito grandes. E portanto, para esse caso dos menores detalhes, essas maiores frequências espaciais, você satisfaz essa condição de que, por exemplo, o vetor de onda transversal ele é maior do que o vetor de onda, o número de onda da luz. Então, essa exponencial aqui, você pode trocar a ordem desses caras e escrever como um menos e botar a raiz de menos um para fora e você vai ter então uma exponencial negativa que decai com um parâmetro k, essa é a chamada onda evanescente. E esse campo evanescente que contém a informação dos detalhes mais finos do seu objeto, ele decai numa distância característica que grosso modo é lambda sobre 2 pi. É o inverso do número de onda da luz e isso para a luz visível significa 85 nanômetros. Ou seja, esse campo próximo ele se manifesta quando você está conseguindo coletar a luz espalhada por esse objeto quando você está a uma distância de 85 nanômetros. Na verdade, um pouco menos porque isso aqui é campo elétrico e você está falando de intensidade, então é campo ao quadrado essa distância diminui ainda mais. Certo? Então, é necessário para a gente ter detalhes finos de um material ou objeto coletar as altas frequências espaciais e para isso você tem que acessar o Neerfield. E aí ele resolveu desenvolver na prática uma proposta teórica que já existia que é o microscópio ótico de varredura em campo próximo ou o SNOM. E fundamentalmente o que você faz é você pega uma fibra ótica, faz uma ponta muito fina, você pode metalizar essa fibra ótica e mandar luz por ela. Essa pontinha, essa abertura dessa fibra ótica ela tem uma dimensão que é da ordem de 30 nanômetros. E se agora você desenvolver um sistema para varrer essa ponta, aproximar essa ponta de uma distância de 50 nanômetros da superfície e varrer sobre a superfície, toda vez que algum detalhe fino da sua amostra se aproximar desse campo evanescente, muita luz é espalhada e você pode detectar esse espalhamento no campo distante. Então se você fizer um mapa da intensidade detetada em função da posição da ponta, você está obtendo uma informação ótica com uma resolução espacial que só tem a ver com o tamanho dessa abertura, que tipicamente é da ordem de 30, 40 nanômetros, depende de como você faz. Então isso aqui é uma microscopia de eletrônica vista aqui por baixo da abertura da fibra ótica, essa parte pretinha que é vidro e essa parte metalizada é alumínio. Então ele fez essa proposta e fez as primeiras imagens no campo próximo ótico com um aparato como esse. Então isso aqui é um esquema típico de como é que você pode usar uma fibra, uma sonda de campo próximo para fazer varreduras, você pode usar uma estrutura como essa para manipular nanopartículas, aqui eu tenho uma nanopartícula de 500 nanômetros de tamanho que é grande na ponta de uma sonda SNOM e isto aqui é uma cabeça de uma sonda SNOM que é utilizada, a gente tem um equipamento desse aqui no laboratório funcionando. Finalmente o Stephen Hell que é uma figura ele publicou essa Optics Letters em 94, esse paper tem 1750 citações. Ele desenvolveu a técnica junto com seu colaborador do stimulated emission depletion instead. Qual é a ideia atrás disso aqui? A ideia é a seguinte, você tem uma molécula que absorve luz e ela vai florescer nesse comprimento de onda. Entretanto, se você incidir um laser um outro campo desintonizado para o vermelho em relação ao pico de florescência da molécula e este laser tiver uma intensidade suficiente, ele vai fazer o seguinte, ele vai atuar a não deixar, a estimular a emissão neste comprimento de onda e não deixar a molécula florescer neste comprimento de onda. e se esse campo aqui for forte o suficiente, você satura a molécula, ou seja, ela absorve luz mas você apaga essa molécula à força. Como é que você pode, então, essa é a fotofísica da ideia, como é que você pode usar isso no seu experimento? Aqui eu tenho um feixe de excitação que é usado num espelho de cróico para jogar esse feixe de excitação que é esse azul para a sua amostra que está aqui. Você tem um outro feixe que é o feixe de estimulação que é esse feixe STED que é um feixe que na proposta original não foi assim mas hoje em dia ele é um feixe que passa por uma máscara de fase e ele tem esse perfil de intensidade com um buraco no meio e esse buraco ele é tão menor quanto maior for a intensidade deste laser aqui. E o que acontece então? Se você superimpuser esses dois lasers e incidir os lasers na sua amostra embora embora a excitação seja limitada por difração você sabe que somente as moléculas que estão sendo numa região que é tipicamente de nanômetros de tamanho no centro dessa rosquinha são as moléculas que estão emitindo luz embora elas estejam sendo excitadas pelo laser de excitação elas estão sendo desexcitadas por esse laser STED e como você tem como você sabe qual é o centro desse seu feixe a luz que está vindo de lá que você sabe que são apenas as moléculas que estão ali você sabe de onde elas estão vindo isso então pode te dar uma resolução da ordem aqui de até 8 nanômetros eu acho que é o recorde hoje em dia com essa técnica STED o tamanho do furo não está limitado pela difração não o que está limitado por difração é isso tudo aqui mas isso aqui é um perfil de intensidade e você simplesmente vai aumentando a intensidade esse anel ele é fino e você vai vendo que esse anel vai engrossando à medida que a intensidade vai aumentando isso aqui é limitado por difração certo? a máscara é uma máscara de fase que dá uma volta de 2π e tem uma descontinuidade de fase só isso você passa uma onda plana nessa máscara de fase que vai aumentando a fase e em 2π ela tem uma descontinuidade você gera um feixe como esse existem várias maneiras de você gerar feixes dessa forma nesse caso eles fazem dessa maneira você pode passar isso por uma máscara um modulador de cristal líquido enfim é possível fazer e aí o que acontece aqui mostra a fluorescência dessas moléculas em função da intensidade desse feixe sted e você está vendo aqui que elas rapidamente saturam as moléculas são saturadas você não consegue emissão mais de luz a partir de uma determinada intensidade desse laser de depleção então nessa região aqui você diz que a molécula está ligada está on está emitindo luz mas nessa região ela está desligada ou seja você força o estado da molécula a ser do jeito que você quer então o que mostra aqui é o feixe de excitação mais uma vez o feixe sted e a point spread function que é exatamente esta função que define a resolução ótica do seu sistema efetiva porque ela continua sendo limitada por difração mas efetivamente o que você tem é isso aqui depende da intensidade depende da intensidade zero apenas no centro como depende da intensidade você pode ter a evolução em torno do centro menor do que exatamente exatamente e aí você pode generalizar a fórmula de AB colocando aqui agora a informação não só da onda luminosa mas a informação da matéria então isto aqui é interação radiação matéria certo em que você leva em conta qual é a molécula boa de você trabalhar é uma molécula que tem uma intensidade de saturação bem baixa porque aí você pode aumentar esse denominador aqui conforme você queira diminuindo então a distância desvantagem dessa técnica é que você tem que ter seus lasers de excitação por exemplo bem ajustados para a molécula que você quer usar tem que ter o comprimento correto o par tem que ser correto e aí para cada experimento que você quer fazer você vai ter que ter um par de lasers olha só que coisa interessante assim não, mas não varia você escolhe uma intensidade e essa intensidade define o tamanho daquele centro escuro e você para a intensidade do laser está paradinha e agora você varre não, você faz a varredor está tudo parado você varre a sua amostra agora então tanto em XY como em Z a SNOM não permite você fazer uma imagem em Z nesse caso você pode fazer em Z e enfim tudo fica tudo parado setembro de 2014 eu fui para uma conferência na empresa Picoquante que está produzindo Stead aí olha quem está aí o Moiner o Zahel esse aqui não é o Betzig não, sou eu o Betzig faltou certo? mas isso foi uma conferência muito interessante em que você tinha pesquisador trabalhando em laboratório de hospital muito químico muito médico e físico tinha poucos nessa conferência então a coisa já está realmente muito adiantada eu vi trabalhos em que os caras apresentaram usaram a técnica de Stead para monitorar a contração de uma fibra muscular de um coração batendo certo? então a coisa está num nível assim que é difícil você acreditar e aí um tempo mais tarde terceiro workshop internacional de fundamentos luz e matéria o Moiner esteve aqui mais ou menos nesta posição aqui talvez o Cine está fora do lugar aqui o professor Cine neste auditório teve uma participação é? Maurício me perdoe você me pegou quem foi? quem sabe? Alfred Kassler ele você está no mesmo lugar óptico pá só se for anunciado aqui então já que o Maurício tocou no assunto na quarta-feira dia 8 de outubro o Moiner estava tomando café da manhã ele viria para cá para participar da última parte do evento a fotografia da conferência a ser tirada na quarta de manhã aí ele recebe a ligação e aí ele conversa com o Oliver Benson esses aqui são os participantes parte dos participantes de fora de Recife que estavam no hotel e aí eles conversaram e aí evidente eu não vou para o departamento eu vou ficar no hotel até ele ir embora ele ir embora às 3 da tarde de volta para os Estados Unidos então ele resolveu ficar no hotel eles então reuniram rapidamente alguns dos participantes que estavam lá no hotel o professor Oliver Benson pesquisador visitante especial esteve aqui até pouco menos de uma semana e a foto da conferência nós temos aqui claro a presença dele está aqui o retratinho dele que foi tirado aqui no Jardim da Física muito bem então com isso eu agradeço pela atenção de vocês muito obrigado bom temos tempo aí para perguntas para o Aníris também né eu não sei porque exatamente como eu disse a coisa foi sinergética né um avanço de um inspirava os outros dois e aí eu começo a duvidar se de fato um não tivesse atuado como atuou se os outros teriam a motivação e as ideias para ir adiante então como você viu ali no no shopping da Picoquante até setembro os dois estavam lá entendeu e esses caras sentam no almoço para discutir trocar ideia então exatamente agora tem tudo sorri uma antena de emissão de rádio num metro emite coisa de 5 quilômetros de contenção e o que você explicou a gente é como que o próximo pode acarar isso daí um átomo tem menos que um nanométrico emite micro até onde vai essa resolução na sua opinião os caras chegarão a ver um só é aí o minha fílido que você mostrou aí é o de uma superfície mas se for indo, indo, indo você entra num átomo que tem menos que o mundo porque a radiação sai dele é verdade é verdade você está falando de campo próximo né é minha fílido demais é o campo junto dele é não tem a limitação de que é claro a sua sonda até onde eu veja são sondas materiais né ou seja aí você começa a apelar para outros tipos de interações como por exemplo a FM você tem lá de fato um único átomo e essa sonda porque no campo próximo a resolução só depende do tamanho da sua sonda então a sonda de campo próximo pelos processos de fabricação ela não vai para menos de 20 nanômetros se eu puder me dar uma pergunta se eu puder tem esse pessoal trabalhando em fazer a reversão da emissão espontânea que seria as não átomos nessa pista aí os caras estão indo lá dentro de uma coisa que a dimensão é o que não tem na cimera que é um átomo dividido como um dipolo é mas aí você tem aquelas interações de átomo com imagem é isso de um dipolo subradiância é mas aí eu acho que isso não há não há acho que não não trouxe Maurício desculpa eu não trouxe é mas tem você é impressionante quando eles mostram uma imagem de um microscópio com focal e quando passa para o estédio você vê todas as estruturas é uma coisa realmente impressionante é o que eu vi nessa conferência de Berlim os caras estão fazendo coisas inacreditáveis imagens você precisa também fazer a coisa com velocidade porque o o processo biológico é um filme certo não adianta você querer ver se você pega um um jogo de futebol um jogo de beisebol eu não entendo nada de beisebol se você tirar uma fotografia você vai ver as posições dos jogadores você não vai entender nada como funciona aquele jogo você precisa de um filme para com o processo você tentar entender como funciona aquela dinâmica o problema da biologia é exatamente esse então você fazer uma imagem como por exemplo palma aquela de que você satura a molécula e depois continua isso aqui não dá para você usar muito em biologia porque você tem que fazer um negócio parar marca a posição isso é bom para desvendar estruturas mas não para desvendar processos e na biologia processos também são muito importantes você precisa do filme e o sted dá para te mostrar filme porque você está jogando luz o tempo todo ali você está vendo quem é que está entrando no seu no seu spot no seu no 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 naquele buraquinho escuro no feixe donut quem está entrando quem está saindo etc etc então você precisa do processo você precisa do filme então isso também é uma limitação de várias técnicas por causa do impacto eu acho que em termos de biologia de física talvez o fato de você ter incluído percebido que é importante você incluir a parte da da matéria no microscópio não é só a onda que é importante isso aqui talvez seja uma coisa com um um avanço que tem um significado físico interessante olha vocês estavam esquecendo de alguma coisa mas em termos de impacto o que se o impacto causado na biologia foi muito grande e na química também na medida em que você pode começar a ver moléculas individuais como é que uma molécula faz um clique de uma conformação uma proteína enfim isso para a química é muito importante pode ter um impacto econômico na indústria impressionante então acho que foi muito mais por isso ok obrigado a todos obrigado obrigado